São Sebastião em um minuto! Prefeitura promove treinamento sobre segurança nas escolas. O treinamento foi direcionado para gestores e funcionários das unidades escolares do município. Prefeito recebe representantes da Caixa Econômica para a prestação de contas da calamidade. Os recursos chegaram às mãos de 1.764 trabalhadores, o que dá uma média de R$ 4.117,67 por pessoa. Seletivas para as seleções municipais de São Sebastião iniciam neste domingo com modalidades variadas. O objetivo é proporcionar para todos os atletas da cidade a oportunidade de participar das seleções do município de maneira justa e inclusiva. Viveiro de São Sebastião recebe doação de 1.600 mudas de plantas para reflorestar áreas afetadas pelas chuvas. A entrega foi realizada pelo secretário de Meio Ambiente de Guarulhos, Tiago Surfista. Prefeitura de São Sebastião. Juntos é possível!